Não aguenta mais a destruição do seu cachorro. Todo dia é algo diferente. Já foi o sofá, já foi as mesas, já foi as quinas dos rodapés, já foi o pé de cadeira. O que mais? O tapete da sua casa também já foi destruído. E aí, seu cachorro está tentando comer a parede. Até a parede seu cachorro está destruindo e você não sabe mais o que fazer? Bom, eu tenho a solução para você e eu posso te ajudar. Assim como eu já ajudei mais de 1.300 alunos a resolver esse problema de destruição. Sabe como? Um programa de aulas totalmente online para você assistir aí na sua casa. Um passo a passo detalhado, um passo a passo bem desmiuçadinho para não ficar nada difícil para você, uma pessoa comum, aprender a resolver esse problema de destruição do seu cachorro e acabar com esse caos aí dentro da sua casa. Bom, são aulas totalmente online que estão gravadas para vocês e elas vão totalizar mais ou menos, mais ou menos aí, uma hora de aula, né? Então, elas estão bem divididinhas e elas vão fazer esse total. No total delas vai dar mais ou menos uma hora de aula. Então, já pensou que em uma hora, mais ou menos uma hora, você pode acabar com a destruição aí da sua casa? Você pode acabar com todo esse caos que o seu cachorro vem fazendo, com todas as coisas que aí, em traspas, vem explodindo aí na sua casa? E você vai ter também um ano, exatamente. Durante um ano, você vai ter o acesso livre, garantido aí para você, dentro da plataforma das aulas, para que você possa... Pô, se você não quer assistir em uma hora, não tem problema, tudo de uma vez, não tem problema. Você vai assistir no seu tempo, do jeito que você quiser. Basta você ter internet. Então, você pode assistir pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu tablet, pela sua Smart TV. Bom, qualquer coisa que tenha internet para você assistir e você vai ter seu acesso garantido durante um ano, exatamente. E aí, se você tiver qualquer dúvida, fica tranquilo que eu vou estar lá para te ajudar. Sabe como? Embaixo de cada vídeo vai ter uma caixinha, assim, ó, de perguntas e respostas. Você vai lá, coloca a sua pergunta. E eu, não tem ninguém da minha equipe que faz isso, não. Toda a parte ligada a conteúdo dos alunos, para os alunos, sou eu que faço. Então, eu vou lá e vou responder detalhadamente para você o que você precisa saber, qual a sua dúvida. Beleza? Bom, além disso, você vai ter todo o programa especial para você, tá? Bom, se eu tivesse que ir na sua casa para resolver esse problema, uma coisa que eu já não faço mais, que eu não tenho mais agenda, o valor do meu último atendimento, quando eu fiz, foi de 500 reais. Mas fica tranquilo que eu não vou te cobrar esse preço. Até porque eu poderia cobrar muito mais para resolver o seu problema, o problema da vida, da sua vida e da vida do seu cachorro. Resolver em uma hora, eu poderia cobrar muito mais. Mas fica tranquilo que não é isso que eu vou fazer. O valor que você vai ter que pagar para poder acessar o programa de aulas resolvendo o programa de destruição é de apenas 12 parcelas de 9 reais e 70 centavos. Isso mesmo. Então, menos do que 10 reais por mês, você vai ter o direito de assistir, aprender e resolver todas essas destruições que o seu cão vem causando dentro da sua casa. Bom, além disso, você também tem a garantia. Uma garantia incondicional. Aconteça o que acontecer. Você não gostou de mim, não gostou da aula, não foi bom. Qualquer coisa do tipo, você só mandar um e-mail para o meu suporte e o meu suporte vai devolver 100% do seu investimento. Então, é como se eu estivesse te dando durante 7 dias para você testar aí e colocar em prática tudo o que eu já apliquei e já passei para mais de 1.326 alunos para ser mais exato com você. Bom, tranquilo? Ó, para você que vai entrar agora, que vai garantir a sua vaga, a sua inscrição no programa de aulas Destruição, resolvendo a destruição, eu preparei dois bônus especiais. O primeiro bônus, ele já está lá disponível para você. É uma aula ao vivo com os meus outros alunos que você vai ter o direito de assistir. Essa aula foi gravada e eu disponibilizei ela para você. Além disso, eu vou te enviar também um e-mail onde nós vamos fazer uma aula ao vivo para que você possa participar. E aí, nessa aula, você vai ter essa interação, a mesma interação que você viu na aula gravada, você vai ter comigo para que tirar dúvida, perguntar o que você quiser. Beleza? Tá bom? Então, aqui embaixo, aqui embaixo desse vídeo tem um botão gigante, um botão verde. E nesse botão, assim que você clicar, você vai ser direcionado para uma plataforma de pagamento completamente segura. Na verdade, totalmente segura. Pode ficar tranquilo, tá? Mais embaixo, você tem tudo que o programa oferece, quantidade de aulas, como vai acontecer, como que ele é entregue. Bom, tem tudo explicadinho. E depoimentos dos meus alunos que passaram por essa transformação e resolveram também esse problema da destruição dentro da casa deles. Beleza? Agora está com você e a gente se vê na primeira aula. Clica aqui no botão verde e vem. E aí E aí E aí